Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Há pouco mais de um mês, o Dia das Mães, a situação dos cemitérios da capital preocupa. Tem muita sujeira e isso incomoda quem visita as sepulturas de familiares e amigos. O mato alto invade as sepulturas. É difícil até andar por aqui. No cemitério do Tarumã, o cenário é de abandono na área mais recente. Quem visita se assusta. Está abandonado, abandonado pelas famílias, abandonado pelas pessoas que fazem limpeza aqui, que não está tendo limpeza dentro desse cemitério. A falta de limpeza nos cemitérios da capital tem preocupado. Esse pedreiro diz que as famílias é que ainda limpam, além da sepultura, o acesso a elas. Isso aqui é... Olha aqui como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, já vai chegar o Dia das Mães, já era para estar limpo o cemitério. Tanto no Tarumã, quanto nesse cemitério do Santa Luzia, na Zona Sul, o cenário é parecido. Aqui, alguns zeladores se revezam para tentar limpar tudo. Mas eles são pagos pelas famílias que sepultaram parentes aqui. Por exemplo, eu não sou construtor, eu sou zelador. Eu zelo, limpo, manutenção, capina e tudo, lavo, faço alguma coisa. E quem te paga? Quem paga é o proprietário da sepultura. Manaus tem seis cemitérios urbanos. Em maio, o número de visitantes costuma aumentar devido ao Dia das Mães. A Secretaria de Limpeza Pública não quis gravar a entrevista, mas informou por meio de nota que os cemitérios passam por serviços de limpeza frequentes. No cemitério Nossa Senhora Aparecida, o maior da cidade, uma equipe de 30 pessoas trabalha na limpeza. Mas que não tem dado conta. O trabalho deve ser reforçado. Termina amanhã o prazo para pagar a primeira parcela e cota única do IPTU. A Prefeitura quer aumentar em até 30% a arrecadação com o imposto este ano. O valor arrecadado pode chegar a 200 milhões de reais. Quem perdeu o prazo pode pagar em até 10 vezes com datas e vencimentos diferentes. E a implantação do projeto Zona Azul, que visa agilizar o velho problema de estacionamento no centro de Manaus, está atrasada há cinco meses. Enquanto isso, os motoristas seguem reclamando e os flanelinhas dizem que vão continuar no local até o meio do ano. O estacionamento rotativo no centro de Manaus, o Zona Azul, era para ter sido inaugurado em novembro do ano passado pela Consórcio Amazônia, a empresa que ganhou a concessão da Prefeitura de Manaus para operar o serviço. Ele, em tese, deveria facilitar a vida dos motoristas. Mas, até agora, o que se vê é isso. É complicado que nem todo mundo tem dinheiro para estar guardando nesses lugares onde cobra por hora, né? A gente fica rodando até conseguir uma vaga num local que a gente não pega e multa, né? Mais de 15 mil veículos circulam na área do centro da capital. Em alguns pontos, como as avenidas 7 de Setembro, parte da Eduardo Ribeiro e ruas adjacentes, as vagas já foram demarcadas. Mas os flanelinhas ainda não foram contratados, como foi anunciado em agosto do ano passado. Estamos trabalhando espontaneamente, não podemos cobrar, não é cobrado o estatoramento. Os clientes aí sempre estão dando a preferência para os nossos guardadores aí que estão identificados com a fardinha amarela, um crachazinho. Por aqui, os flanelinhas dizem que a Consórcio Amazônia quer operar o serviço até o meio do ano. E já vai até cadastrar 200 guardadores de carros no SINE. Que eles nos afirmem que nesse primeiro semestre irão se começar algumas ruas, né? No primeiro lote, algumas ruas, que serão contratados na faixa de 40 a 60 trabalhadores, né? Devido às obras aqui do centro. A ideia do Zona Azul é desafogar o trânsito no centro de Manaus. Com o estacionamento rotativo, os veículos só podem ser estacionados no local por no máximo 3 horas. A concessionária vai fazer a implantação das vagas do Zona Azul e o Manaus 3 vai fiscalizar a utilização desse estacionamento. Quem estiver errado, quem estacionar errado, o Manaus 3 vai ser acionado para fiscalizar isso. Quando começar a valer, serão cobrados R$ 2,45 por hora para cada motorista. E os flanelinhas vão atuar como os monitores. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.